Simbora, aqui é proibido ficar parado Francis Lopes, o garotinho quente do forró Ela vem se rebolando, dançando de mini saia Até homem de respeito, por ela cai na gandaia Ela amanhece o dia, no meio do arrasta-pé Ela me deixa maluco, o bicho bom é mulher O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse trem é bom demais e tem gente que não quer O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Ela tira meu sossego, não duro de madrugada Pra ganhar os beijos dela, eu topo qualquer parada Eu gosto de vaquejada, de forrogado e mulher E a minha espingarda nunca bateu catolé O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse troço é bom demais e tem gente que não quer É bom demais e ainda tem gente que não gosta Se tem mulher dando sopa, bobe ou a gente pimba Se só tem cerveja quente, eu bebo água da cacimba Borró tem que ter tempero, balança no folizé Samba tem que ter enredo e homem tem que ter mulher O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse troço é bom demais e tem gente que não quer O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse trem é bom demais e tem gente que não quer É bom até umas horas Se tem mulher dando sopa, bobe ou a gente pimba Se só tem cerveja quente, eu bebo água da cacimba Borró tem que ter tempero, balança no folizé Samba tem que ter enredo e homem tem que ter mulher O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse trem é bom demais e tem gente que não quer O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse trem é bom demais e tem gente que não quer O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse trem é bom demais e tem gente que não quer O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse trem é bom demais e tem gente que não quer